O Constantino vai nos contar hoje sobre o modo de vida dos protozoários. Filo de animais unicelulares, geralmente microscópicos, são causadores de muitas doenças, como a de chagas, por exemplo. Sua diversificação é muito grande. Podem viver isolados ou em colônias, em ambientes variados, mas sempre líquidos. Podem viver também em corpos de animais ou vegetais, ou ainda na matéria orgânica em decomposição. Podem ter vida livre, ser comensais de outros seres vivos ou parasitas. A sua reprodução e o seu desenvolvimento realizam-se de várias formas. Vamos conhecer mais sobre os protozoários com o Constantino. Olá pessoal, aquele abraço, como está tudo bem? Mais uma vez juntos para o estudo da vida. Biologia, a mais linda das ciências. Aquela que estuda a vida, é verdade. Bem pessoal, hoje nós vamos aproveitar esse novo encontro para o estudo dos protozoários. Protozoários ou protistas, se você preferir. Seres unicelulares, microscópicos. Pessoal, um protozoário muito curioso é Euglena viridis. Você conhece a Euglena? Não só curioso, a Euglena é um protozoário que faz fotossíntese, né? É um ser clorofilado. Veja, acompanha aqui comigo, olha lá. A Euglena viridis, olha lá. Unicelular, autótrofo, tem cloroplasto, faz fotossíntese. A dona Euglena viridis, né? Onde a danadinha existe, a água fica esverdeada, né? A Euglena é clorofilada, na verdade. Faz fotossíntese, autótrofa, produz seu próprio alimento. No duro, verdade. A propósito, pessoal, vamos bater um papinho sobre a classificação dos protozoários. Podemos dividir os protozoários em quatro grupos. Acompanhem comigo. Grupos dos protozoários. O que nós temos aqui? Os flagelados. Os flagelados. Aqueles que se locomovem através da batida de um chicotinho, um flagelo. Também chamado de mastigóforos. Animais portadores de chicote. Os risópodos ou sarcodíneos. Risópodos. Protozoários que tem pés que lembram raízes, né? Falsos pés, os pseudópodos. Sarcodíneos porque são carnívoros, fagocitam. Os ciliados. Os ciliados. E os esporozoários. Aqueles que se reproduzem, produzindo pequenas sementes, chamadas de esporos. Se assuste. Nós vamos ver cada grupo separadamente, né? Eu gostaria de bater um papinho primeiro sobre os flagelados, né? Ou mastigóforos. Aqueles que são portadores de um chicotinho, né? Um flagelo. Inclusive, vamos dar ênfase para aqueles que causam doença, né? Tá? Uma doença muito séria que nós vamos conversar hoje é a famosa doença de Chagas. Doença de Chagas. Doença que Carlos Chagas estudou, né? E desvendou o mistério, né? Uma doença que o indivíduo pode ficar com um coração enorme, né? Uma cardiomegalia. Vamos dar uma espiadinha na doença de Chagas? Vamos. Acompanha comigo. Detalhes sobre a doença de Chagas. Acompanhe comigo. Olha lá. Veja. Doença de Chagas. Doença de Chagas porque foi o Carlos Chagas que desvendou o mistério. Foi ele que desvendou o mistério dessa doença. A cardiomegalia por quê? Porque o coração fica grande. Quem transmite a doença é o barbeiro ou chupança. Barbeiro porque é o inseto que vive picando o rosto do indivíduo. É o nome barbeiro. Quem pica o rosto geralmente é um barbeiro. Quando ele vai fazer a barba do indivíduo, ele costuma picar o rosto quando vai. Se o inseto pica o rosto, é um barbeiro. Ele é um artrópode. É verdade, viu? O barbeiro é artrópode. Eu? Eu sou cordado. Ele é artrópode, né? Filo do vetor. Ele é um artrópode. Barbeiro porque pica o rosto. Rosto de pessoas adormecidas. É que geralmente quando a pessoa dorme, ela dorme coberta. E uma das poucas partes do corpo que fica descoberto é o rosto. Por isso que ele pica o rosto, né? Pica o rosto. É um barbeiro, né? Barbeiro ou chupança. Hematófago. Ele faz parte da classe dos insetos. Nós somos mamíferos. Mamíferos, ele é inseto. Ele é hemíptero. Hemíptero, nós somos primatas. Ele é hemíptero. Hemíptero é a orde. O nome popular é percevejo. Barbeiro é um percevejo. Não é mosquito, hein? Cuidado, hein? É inseto, mas não é mosquito. É um percevejo. Agora, ele transmite o agente causador da doença de Chagas. O agente etiológico, que é o tripanosoma cruzi. Não vai confundir. O barbeiro transmite. É o vetor. Quem causa a doença é o tripanosoma cruzi, que é um protozoário. O tripanosoma cruzi, ele costuma estar nas fezes do barbeiro. A picada do barbeiro não transmite a doença, né? Agora, como o barbeiro fica aí um bom tempo sugando a pessoa que está dormindo, e a picada não dói, ele fica 10, 15 minutos sugando o indivíduo. Ele fica tão satisfeito, mas tão satisfeito, que antes de voar, ele quer aliviar um pouquinho a carga de feca no rosto do ferguês. Ele faz um cocôzinho no rosto do ferguês. É no cocôzinho dele que existe o tripanosoma cruzi. O indivíduo está dormindo, continua dormindo e se coça. Ao se coçar, o que acontece? O tripanosoma cruzi, que estava nas fezes, cai na corrente sanguínea. Muitas vezes, ao se coçar o indivíduo, isso faz uma lesão no seu tegumento, no seu rosto, por onde o tripanosoma penetra, né? Um órgão que ataca é o coração. Veja, o coração é um órgão vítima. Pode ocorrer uma cardiomegalia, um coração grande, o cara fica com um coração de boi. Cardiomegalia. Quem causa essa doença é o tripanosoma cruzi. Tripanosoma cruzi, um flagelado, né? Quem transmite é o cocôzinho do barbeiro, né? O cocôzinho do barbeiro. Cocôzinho do triatoma infestans, que é o nome do inseto, né? Acompanhe comigo, veja. Aqui está o tripanosoma cruzi. Olha lá. É o tripanosoma cruzi que causa a doença de chagas. Esse é o agente teológico. É ele que causa a doença de chagas? Ele é transmitido, é transmitido pelo cocôzinho do barbeiro, né? Tá? Não vai confundir, guardou? Por que a doença de chagas? É o Carlos Chagas que estudou, né? É na picada que transmite? Não. É no cocôzinho. É no cocôzinho que tem o tripanosoma cruzi, né? Aí está o barbeiro. Olha o danado aí do barbeiro, veja. Ele é o vetor da doença de chagas. O barbeiro transmite o tripanosoma, pode cair na corrente sanguínea do indivíduo, né? Pode afetar o coração. A criança fica com o coração grande, né? Afetar o tubo digestivo, né? Doença de chagas. Seria muito importante você guardar o nome científico do barbeiro, né? Vamos dar uma espiadinha? Vamos? Nome científico do barbeiro, veja. Bem, um deles é o triatoma infestans. Um outro é o panstrongilos megistus. Os dois transmitem o tripanosoma cruzi que causa a doença de chagas, né? Tem o triatoma, tem o panstrongilos. O tripanosoma cruzi é o que causa a doença, né? Tem como patologia uma cardiomegalia, coração grande. Acompanha comigo assim, ó. Triatoma infestan, panstrongilos megistus. Vocês sabem como transmitem o tripanosoma. Tripanosoma cruzi que causa a doença de chagas. Tem como patologia uma cardiomegalia. Um outro é o panstrongilos megistus. Vocês dois, barbeiros, sabem como transmitir tripanosoma. Tripanosoma cruzi que causa a doença de chagas. Tem como patologia uma cardiomegalia, coração grande. Pessoal, uma outra doença é a doença do sono. Uma encefalite, um torpor, muito comum na África. Vamos dar uma espiadinha nos dados sobre a doença do sono? Vamos. Doença do sono. Doença do sono é uma doença que causa o sono profundo porque a pessoa entra em coma. Afeta o sistema nervoso. O vetor é a mosca tsetse. A mosca tsetse. Ela é artrópode, o filho é artrópode. A classe é insecta. É o inseto, né? A classe é insecta. Eu sou mamífero, ela é inseto. A ordem é díptero. Díptero, eu sou primata. Ela é díptera. Agora sim, a picadinha dela transmite o tripanosoma gambiensis, muito comum na África. Muito comum na África que dá uma doença do sono. Dá um sono profundo. Não é apenas o homem que é vítima, não. Muitos animais domésticos, o indivíduo dorme, dorme, dá uma encefalite, ataca o sistema nervoso central. Viu? Tá? Há outros tipos de encefalites por aí, né? Causadas por vírus, bactérias. Essa aqui é causada por protozoário, né? Tripanosoma gambiensis é um protozoário, né? Seria interessante você guardar o nome científico da mosca que transmite, né? Veja, acompanha comigo. Olha lá. Glossina palpale, vulgote sete sete, transmite uma neurite chamada encefalite. Glossina palpale, vulgote sete sete, transmite uma neurite chamada encefalite. Neurite porque ataca o sistema nervoso, sistema nervoso, né? Encefalite porque ataca o encéfalo, o encéfalo. Uma outra doença causada por flagelado, acompanha comigo, veja. A giardíase. Uma diarreia violenta, dores abdominais, giardíase. Quem causa é a giardialâmblia. Giardialâmblia. Protozoário que parece uma perinha, sabe? É adquirido em água ou em alimentos contaminados. Água ou em alimentos contaminados. Por exemplo, um indivíduo comeu uma verdura. Uma verdura que foi regada com água de rio, que tinha esgoto. Pode ter o cisto da giardia, né? Um parasita sério, dá uma giardíase. Uma doença muito séria. A giardialâmblia. Dores abdominais violentas, né? Cólicas abdominais. Tem que tomar muito cuidado com a higiene, né? O alimento tem que ser muito bem lavado, né? Com água tratada. Preferência, verduras devem ser cozidas, né? Água tem que ser clorada, né? Uma outra doença, acompanhe. Causada por flagelado. Veja. Doença seguinte. Tricomonose. Quem causa é a tricomonas vaginalis. Tricomonas vaginalis. Esse flagelado, ele é transmitido no ato sexual, viu? É uma doença sexualmente transmissível, tá? No ato sexual. Dá uma leucoréia, viu? É uma das DST, né? Uma mulher, quando tem um problema, ela costuma eliminar um líquido fétido, mal cheiroso pela vagina. Um líquido claro, mal cheiroso. Há um intenso prurido vaginal, coceira vaginal. Pode passar para o homem e vice-versa, né? Pode dar origem a uma uretrite. Veja, dados dessa doença. Tricomonose ou leucoréia. É um tipo de uretrite. Quem causa é a tricomonas vaginalis. Tricomonas vaginalis. Transmitida no ato sexual, né? Uma das doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Uma das DST. Um pouquinho de corrimento vaginal, quase toda mulher tem, é uma coisa comum. Um pouquinho de corrimento é comum. Agora, um corrimento intenso, mal cheiroso, associado com prurido, com coceira, é sinal de tricomonose. Tem que tratar. Agora, quando a mulher tem um problema e é sexualmente ativa, claro que não é só ela que tem que tratar. O marido também, o companheiro também tem que tratar, né? Porque se só um trata, não adianta nada. Volta tudo de novo. Não é verdade? É a tricomonose ou leucoréia. Tá? Pessoal, um abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.